Olá pessoal, tudo bem? Pra você que não me conhece, eu sou o Mário, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se gostar desse vídeo, deixa seu like, se inscreva. Olha, vou mostrar uma coisa pra vocês que me deixou muito chateado. O Japão tá se enchendo de pichações. Olha o que eu encontrei hoje. Olha só pessoal, essa vândalos aqui é relativamente nova, tem uns dois anos. E eu passei aqui no final de semana, hoje é terça-feira, não tinha pichação. Olha pra você ver, os vândalos estão estragando um país tão lindo como o Japão. Olha, não dá pra saber se foi estrangeiro, se foi brasileiro, se foi japonês, que raça que foi. Porque a cidade que eu moro aqui, tem muitos brasileiros, muitos brasileiros mesmo. Tem em torno aí de 20 mil brasileiros. Olha, é uma cidade muito bonita, olha só uma ponte nova, a cidade linda. E fizeram isso aqui na ponte final de semana. Olha. E tá escrito em inglês, não dá pra saber quem é que foi. E é isso pessoal, o povo tá estragando as coisas do Japão, olha só pra você ver. Olhe pra mim, é... Hip XX, deve ser do XX Tentacion. Estão falando ali, ó, sede, dor e tristeza. Tem sede, sei lá, olha só que tristeza, meu. Estragando um país tão lindo como o Japão. Ó, não dá pra acreditar. É isso pessoal, você que tá vindo pro Japão, você que gosta do Japão, então é isso que tá acontecendo no Japão. E eu ando bastante pelo Japão, por Tóquio, por Nagoya. E é isso que a gente vê, viu? Bastante pichação, bastante vandalismo, bastante sujeira também. Chegando no Japão, ainda continua um país muito limpo, tá? Muito limpo, muito lindo. Nunca vai deixar de ser, porque o japonês é uma raça muito educada, muito correta, muito certinha. Mas acredito que os estrangeiros estão um pouco que, é... Estragando o Japão, vamos dizer assim. Estraga por um lado, mas ajuda por outro, porque a mão de obra estrangeira é necessária, é fundamental. Mas é isso, é só um desabafo, você que tá vindo pro Japão, é... Converse com seus filhos, é... Instrua seus filhos, porque aqui tem muito negócio de gangue, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, viu pessoal? É, essa é a cidade que eu moro, viu? Olha, a cidade bem arejada, bem aberta, uma cidade gostosa, o clima maravilhoso. A cidade chama Ota, aqui em Guma. E é isso, pessoal, tem bastante brasileiro, tem bastante gente. É o que eu falo, tem coisa boa, tem coisa ruim, e não é diferente de nenhum lugar do mundo, tá? Fiquem um pouquinho com a minha cidade. Ó, um restaurante de lamen, faz muito sucesso, um posto de gasolina. Ali é uma loja de eletrônicos, ó, Yamada Denk. Aqui é uma loja de conveniência, de conveniência, né? Chamado Combine, o Lawson. Aqui na frente tem um home center, que é onde vende coisas pra casa, jardinagem, tudo. Olha, que bacana, ali na frente tem uma loja de carros, não que venda carros, mas acessórios pra carro-peças. Outro posto de gasolina. Outra loja de conveniência, olha só, o Savion. E ali na frente, loja de carro. E aqui, um supermercado, um dos maiores da região. Não é um extra, não é um Carrefour, mas é um base aí, ele é muito grande também. Banco, isso aqui é um banco, banco de uma, uma guinco. Tá vendo? Um banco também bem grande. E é isso.